Ô Pantera, vou ter que ir aí? Vai deitar! Como que se apresenta o cão? Como é que a gente se apresenta? Vamos lá de novo. Prazer, Julio. Sérgio Cantadeiro, tudo bom? Não é assim? Vou apresentar ele. Olha lá. Lá vem o bom vivão. Esse é o... Olha como eu vou apresentar. Não. Eu sou o Mar... Eu sou o Marley. Ô, Bonte! O que eu falei pra ele? Confia em mim. Ô Pantera, vaza! Cheiraram? Beleza. Sai, pra trás. Vamos. Ó! Basta esse rabo! Vaza! É assim que ele conhece outros cães. Como que ele vai? Ó! Você viu que ele tá agitado? Aí eu vou tocar nele agora? Não. Ó! Ei, calma! Mas vai deitar! Tá! Quem controla a matilha? Sou eu. E aí, o que que ele vai entender aqui? Aí ele começa. Ó lá, ó. Aí ele começa. Ué! Legal! Nunca ficou assim, certo? Nunca. Tá mais relaxada? É. Acho que nem um pouco. O que que acontece? A mesc já ficou mais altiva com ele. Não ficou? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gente, o Scooby é o mais... Eu vou ficar com esse cachorro. Eu vou ficar com o Scooby pra mim. Porque ele é o mais bom vivante de todos. Ó lá, ó. Ele vem. Aí ele cheira. Ele quer fazer amizade. Olha lá, ó. Ele tá seco, ó. Ele e o Cripto, ó. Ó. É, você tá querendo brincar com ele também? Olha lá, ó. Ó. Ó o que ele tá trabalhando. Ó que legal, ó. Quer saber onde eu tô? Quem que é? Vem. Vem, Scooby. Vem cá. Vem cá. Ai, que perto bonito. O que que eu faço? Eu chamei, não chamei? Eu dou confiança pra ele, ó. Isso. Ó lá, ó. Mestre, vai cheirar. Ó, Scooby cheirando. Mia. Ó lá, ó. 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 Começou a cheirar. Ó, ó, ó. Nem levanta esse beiço. Você viu que ele ameaçou. Acho que vai dar pra ver ele fazer assim, ó. Ele ameaça. Não. Não deixei ele mais à vontade, ó. É, o rabo já melhorou. Ó lá, ó. O rabo tava... Já tá saindo de bode. Tava quase a barba do bode, que eu falei. Ele vem por aqui e faz assim, ó. Ó, tá vendo, ó. É, ele tá bem mais tranquilo. Ó, Marley. Ó. Já começou a banar, ó. É outra coisa, pra vocês verem. Ó. Tá caindo algumas gotinhas de baba, tudo. Mas, ele não está. Que nem você vê aqueles budogues. Os budogues em francês chegaram. Mas fica umas espumas em volta. Ó, ó, ó. Porque eu não prestei atenção, ele reagiu, ela reagiu. Só que ela... Ela não pode reagir. Eu não permito isso aqui. Ó. 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 Até ela virar. Ele mordeu ela, ó. Ó. E ela reagiu. Só que ele tinha que ter tomado uma. Eu não vi que ele reagiu. Isso. 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 O que eu tô mostrando pra ele? Errou. Nunca mais faça isso. Só que você vê a diferença de um cão de boa índole e bom temperamento? Ei. Que não é agressivo? O que que faria um agressivo aí? Resistiria bastante? Eu teria que tirar ele pra fora, porque senão todos iam vir atacar, porque ele ia querer me atacar. Nossa. E aí todos vêm em cima. Aí eu tenho que controlar uma tira inteira, então fica mais fácil do lado de fora. Vivo. O que que ela fez? Ele beliscou, ó. Na boca dela. Sangrou. Eu não vi. Entendi. Por isso que eu fui nela. Mas ele fez. Então, ei. Tá errado. Não faça. Isso é errado. É a forma que eu tenho de conversar com ele. É a forma que eu tenho que mostrar que aqui, ó. Ó, ele virou. Eu paro. Isso. Por isso a importância de controle de matilha. Se você não tem controle dos cães aqui, todos vêm em cima dele, porque a energia abaixou. Olha, ó, em compensação, ó. Todos falaram. Parou a brincadeira. É como se tivesse todo mundo brincando. Aí teu pai vai lá e você apelou com um dos... Ele é chato. Entendi. Ele apelou, ele vai lá, te dá um esfrega. E... Todo mundo fica assim, ixi. Agora fica... Com vergonha, quieto, cada um na sua. Os priminhos, tu já sabe que meu pai é bravo, ferrou. Aqui é a mesma coisa. Ele não pode reagir dessa forma. Aquela hora ele ameaçou levantar pro cripto, eu corrigi. Só que eu não vi ele beliscar ela. E aí eu mostro pra ele. Isso não. Tá errado. Não faça de novo. Entendeu? Muito bem. Ó. Ó. Ó o rabinho, pai. Tá lá. Tá lá da banana. Tô tranquilo. Tá. Aí ele vai ficar... Você tá doido pra vir aqui e visitar? Não vai, não vai. Você tá... Nunca, né, chega o pé de catouro assim. Nunca. Eu tenho dois gatos em casa ainda. Só que é os gatos dentro de casa e os cachorros no quintal. Só que ele vai ficar... O que é isso? O que é isso? Muito bem, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Já sabe. Entenderam? É sapato aberto, hein? De jeito de sapato aí. É isso. Piso frio na tua casa? Tá com problema de pata ele? Não, que eu saiba não. Ele operou do ombro, que eu falei. Pode ficar de olho. Escorrega, né? Pra dar uma displasia adquirida, não é congênita não, é adquirida. Adquirida mesmo. Porque piso liso, ele não consegue apoiar, ela vai fazendo assim. Aí ele tem que fazer força. Ó o pé em cima do meu, ó. Ah, e a mãe acha gracinha disso, ó. De vir aqui? Não. Dele no meio de cães. Nunca, imagina. Ah, eu cogitei até de eutanasiar por causa da sofrimento. Olha só, olha só, por falta de conhecimento. Isso que a gente fala é ignorância. O que é ignorância? Não é xingamento. Pessoa que ignora algo. Quero dizer que desconhece algo. Desconhece, é. Então ela desconhecia. Cachorro é... Pra mim ele é sofrimento, né? Não, olha assim. Ele vive 24 horas sofrendo. Era o que eu pensava. Só que por quê? Por falta de conhecimento. Saber aí, ó. Ó. Não, não vai babar ainda, né? Olha que baba, vai, vai. É um balde de baba. É, ele é um balde de baba, não. Já babou tudo, né? Limpou tudo a babinha. Vai, vaza. Jale, vaza, vai. Senta aí. Vai. Aqui, vem. Não, mas é Scooby que eu chamei? É? Hã? Hã? Ele quer brincar com ele, né? Eu sei disso. Ah, o Marley, rebolando. Ei. Nem esse olharzinho torto vai levar. Isso, muito bem. Isso é da personalidade do cão, por isso ele é assim. Só, ó. Ei. Não. Toda vez que ele ameaça, eu antecipo pra que não haja uma agressão. Pra mostrar pra ele, ei, isso é errado. Se fizer, eu vou pra cima. E na linguagem do líder, pouca gente sabe disso. É. Ver os acidentes, mas não associa com as leis deles. Quando um cão mata uma pessoa, ela só tá seguindo as leis deles. Como assim, Sérgio? Ela tá sendo um assassino. Não. Não. Ele sabe o que ele tá fazendo? Mostrando o que ele manda. Aí o cão fica... O cão, ser humano, fica quieto? Não. Ele se debate. Quando ele se debate, sabe o que ele tá achando que tá acontecendo? Tá se defendendo. Ele tá... Não, ele tá disputando. Disputando, é. Disputando. Aí o que acontece? Ele ataca mais ainda. E aí ele mata. Aí quando a pessoa para de se mexer ou desmaia, ele para, normalmente. Ou ele segura e... Vai me desafiar? Você tem certeza? Só que na nossa linguagem, isso é ser assassino, é ser cruel. Os donos que não cuidaram. Os donos que não cuidaram. Não. Judio. É atávico dele. Aí é os donos que não educaram o seu cão. Ou por ignorância, ou por simplesmente... Como que fala? Relapse? Não. Por negligência. Negligência. Por negligência. Meu cão é assim. Tem que respeitar. Não. O cão tem que respeitar onde ele for. Nós temos as nossas leis. É o que eu explico nos meus vídeos. A gente respeita as leis deles. De acordo com as leis deles. Aí a gente impõe a nossa. A gente não pode fazer um cão comer de garrafa e faca. Xixi no cocô no banheiro, no vaso sanitário. Não. Ele é cão. Cão. Cão abaixa. Você pode educar de acordo com o que você quer. Afasta. Não quero. Aí. Aí. Ó. De acordo com o que a gente determina. Aí sim, ó. Vamos determinar um canto lá. Como que eu vou fazer isso? Eu dou ração. Põe naquele canto. Aí eu vou ficar de olho. Ele fez cocô lá? Muito bem, garoto. Solta ele. Opa. Aí ele tá no meio do que tá. Ele entrava. Põe ele lá. Aí ele fez cocô lá de novo. Aí ele vai levar o tempo. Às vezes horas. Muito bem. Solta. Opa. Aí daqui um pouquinho. Tá aberto. Ele corre lá. Faz cocô. E sai. Muito bem. Aí você premia. Muito bem. Aí vai lá de novo. Ô Scooby. Ei. Aí vai lá de novo. Aí o que acontece? Esqueci de limpar. Você vai ver ele fazer um metro pra frente. Por quê? O cão só perde higiene pro gato que enterra as fezes. Ele não vai pisar. Raramente você vai ver. E você pode reparar. Vocês que tem cães. Ele faz cocô aqui. Você não limpou? Ele vai andar um pouquinho. Ele vai fazer aqui. Você não limpou? Ele vai fazer aqui. Você limpa os três? Ele volta aqui no primeiro. Aonde ele fez? Certo? Sim. Já deve ter acontecido na tua casa. Você tá fazendo isso? Com certeza. Vocês querem. Aí vai lá. Puta. Aquele monte de cocô. Aí você limpa. Ele volta lá no começo. Aí você limpa. Ele volta lá. Aí você limpa. Ele volta lá. Só que aí o que acontece? O dono, aquele dia, brigou com a mulher. Trabalhou demais. Não limpou. Ele fez um. Fez dois. Aí no dia seguinte, passou o dia inteiro. Fez três. Fez quatro. Fez cinco. Tomou todo. Aí ele vai em outro lugar. Aí ele elege outro lugar. Você é burro! Que cachorro ignorante! Aí dá pau no cachorro e bate no cachorro porque ele fez cocô. Tadinho. O cão não erra. Aí você vai limpar e o que ele vai fazer lá? Não, ali lotou. Aí ele já elegeu outro lugar. Que é mais limpinho. Aí ele vai lá e volta naquele lugar. Aí ferrou. Aí você vai ter que começar tudo de novo. Ele faz cocô. Libera ele. Passo a passo pra ele entender. Acabou. Júlio, só pra você ter uma ideia. Não foi eu que adestrei. Um cara, um adestrador, adestrou o cachorro de um cara do Nordeste. E peitoral. Falei, Sérgio. Ele me arraba. Falei, cara, olha meus vídeos. Use enforcador. Você tem um controle maior. O enforcador não é pra machucar. Que nem as pessoas falam. Ah, porque dá colapso de traqueiro. Não dá. Faz trinta anos que eu adestrei. Eu nunca dei colapso de traqueiro. Às vezes eu dou uns trancos fodido. Ferrado nos cachorros. Só que você tem um controle maior. Cara, ele mandou o vídeo do filhinho dele. Com pitbull andando junto, sentando, deitando. Só com os meus ensinamentos. Então, quer dizer, e não fui eu que mexi com o cão. O cara mexeu olhando os vídeos, treinando e começou o filho dele fazer. Ele falou, Sérgio, meu filho sai com o cão na rua. Bruno e Natan agora. O filho do Bruno, que é um catatauzinho lá. Eles estão com um cachorro. Dá aqui, pai. Está saindo com o cachorro. Molequinho desse tamanhinho. Então é isso. O cão vai aprender. O cão vai entender como funciona. Faz, por favor, Jair. Peguei uma guia curta. Vou deixar ele solto na grade. É curtíssimo. Qualquer coisa, eu... Fechou, gente? Vamos lá, eu acompanho. Como está ao vivo. Vem. Ei. Ei, ei. Lado esquerdo. Cripto. Baza. Vai. Para trás. Pode ser. Para trás. Vai. 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 Quando você pensa, você vai. Sai. Estou fora, negão. Pode ficar aqui. E você, eu tiro daí. Você vaza. Vai. Para de ser moleque. quer cheirar ele, cheira. Vai. Começa que você vai ver. Vai nadar um pouquinho. Fazer tua natação. Fazer tua natação. Pois precisa pôr um pote de água aqui para ele. Vai. Vai. Vai para o seu lugar. Está pensando o que, moleque? Criança gigante. Eu preciso de um canto aqui. Tem que estar na minha água. Não. Eu quero ver nada. Não. 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 Pelo menos, mais de 500 pessoas. Pelo que o Guilherme, o sorriso do Guilherme deu mais de 5 mil. É. Deu. Graças a Deus. Então, vocês possam ver. E eu vou botar o símbolo da ONG. Vamos tocar a ficha. Eu espero que ajudem. Porque para vocês, 5, 10 reais, 20 reais não vai fazer falta. Para a ONG vai. Para a ONG vai porque não é para a ONG. Não é para a ONG. É para os cães que eu vou começar a reabilitar. Inclusive, já tem um aqui, preto. É um pitbull. Um cara com uma caminhonete abandonou. O Micaia vai lançar agora uma vaquinha. Para a gente abrir empresa. Porque para abrir empresa, é quase 5 mil reais para abrir tudo. Com tudo. Contador. Pessoas. Já para imposto. Para comprar tudo. A ONG não paga imposto. Mas, por exemplo, eu vou adestar para a ONG. Eu vou ter que chamar outro adestrador, que é o Lucas. Eu vou chamar pessoas que eu confio. Então, vai ser. Eu tenho que pagar. A ONG vai ter que pagar. Só que aí, o que acontece? Os cães vão ser doados. Nós vamos adestrar e doá-los. Então, daqui a pouco vai ser lançada a vaquinha. As pessoas que falaram. Puta, Sérgio, vai em frente. Eu espero que as pessoas que falaram. Foram. Não foi 100, 200 não. Foram mais de 3 mil pessoas. Se cada um depositar 10 reais para mim, vai ser de grande valia. Todo mês. E aí, dependendo como for o nível, nós vamos começar a lançar alguns brindes e fazer sorteios. Brinde de camiseta. Brinde de mochilinha. Vamos vender as mochilinhas da ONG também. Vamos sortear. Vamos vender. Vamos fazer uma coisa bem legal. Para que a ONG possa crescer. e eu possa conseguir pegar vários. Porque toda semana, toda semana, não são nem um nem dois. São de 6 a 10 cães de doação que aparecem. E assim, a maioria das vezes, são cães que vão para o Eutanasa. Por quê? Pitbull, Rottweiler, Fila Brasileiro. São cães que não é para qualquer um. Só que se ele estiver adestrado, condicionado, tranquilo, aí, é só vir aqui, vai ficar uma semana, vindo todo dia, treinando o cachorro, tá apto a pegar? Tá apto, então pode levar. E não vai ser assim, pega aqui e leva, não. O cão vai ser microchipado aqui também, tá? Vai passar pelo veterinário. Nós temos a parceria LACVET, exame de sangue. Vai sair aqui, amoroso, tenho certeza que vai ser, já é nosso parceiro, meu patrocinador. Tenho certeza que abraça junto com a gente. LACVET nem se fala, Thalita. Silvio Damoroço nem se fala.